Você consegue imaginar que um único homem, sem atentado terrorista, sem nada, ele conseguiu cancelar em um único aeroporto 130 voos e fazer com que 5 mil passageiros perdessem os seus voos? Pois é, tem gente que consegue, né? E este homem conseguiu! Ele veio de Bangkok, parou em Munique, na Alemanha, e ia fazer uma conexão, ia para um outro lugar. Quando ele saiu do avião que chegou de Bangkok, ele desembarcou e ele tinha que fazer o embarque novamente, passar pelo setor de segurança, ali onde você mostra o seu passaporte, passa no raio-x. E o que acontece? Ele teve uma ideia brilhante, viu uma porta de saída de emergência, antes ali do raio-x, abriu essa porta, o alarme tocou e ele, ó, pernas pra que eu te quero, passou pela porta e foi embora. A polícia federal foi acionada e começou a busca por esse homem, porque por onde esse homem saiu, né? Cadê esse homem? Todo mundo que já tinha passado pelo raio-x e estava lá na sala de embarque, teve que sair do terminal, do terminal 1 e 2 de Munique, eles foram esvaziados, até que o homem pudesse ser achado. Bom, depois disso, todos esses passageiros tiveram que passar pela segurança novamente, fazer o processo de raio-x, enfim. Nessa brincadeirinha aí, foram 130 voos cancelados e 5 mil passageiros afetados. O aeroporto de Munique gastou cerca de 6 mil euros, porque acabou dando voucher pra esses passageiros que ficaram por muito tempo lá. E esse não foi um caso isolado no aeroporto de Munique. Aconteceu outro no ano passado com uma mulher, que foi um caso semelhante a esse, que ela também conseguiu passar pra área limpa sem passar pelo raio-x. E o estrago dela conseguiu ser ainda maior. Ela, nessa brincadeira aí, foram 330 voos cancelados e cerca de 31 mil passageiros afetados. Não é brinquedo não, né? Esses 6 mil euros que o aeroporto gastou em voucher, com certeza não foi nada comparado ao prejuízo que esses dois deram pras empresas aéreas, enfim. Porque você imagina o que é o custo de uma empresa aérea quando ela tem um voo cancelado, tem que reacomodar todos esses passageiros em outros voos, tem que pousar o avião em outro aeroporto. O avião, ele sempre tem uma malha constante, então ele tinha que estar em tal lugar, tal hora, não vai mais chegar. Então não são só os passageiros daquele aeroporto especificamente que vão sofrer com o cancelamento desse voo ou o atraso que seja. São os próximos e aí vira uma bola de neve, né? Com certeza. A gente vê que realmente, mesmo você tomando todos os cuidados, se precavendo de tudo quanto é forma, às vezes tem alguma coisa que sai ali do que você está prevendo e isso acaba trazendo prejuízos, cancelando voos e nesse caso aí foi uma única pessoa capaz de afetar tantas outras pessoas, né? Mas é isso, videozinho rápido de hoje, espero que vocês tenham curtido, compartilhe essa história louca aí com seus amigos e até a próxima. Tchau! E aí Obrigado.